Fala apaixonado por Maragogi, tudo bem com vocês? Eu sou Nailton Bastos e você está no canal Nailton Bastos. Hoje vamos trazendo a vida noturna de Maragogi em Alagoas. Vou mostrar para vocês aí a vida noturna de Maragogi, cidade política linda. Aqui está o rapaz fazendo os parceiros, é isso os convites? E passei o contato aqui para o canal Nailton Bastos, Youtube? Exato. Sim, o parceiro que você faz aí é sobre bug? É sobre bug, especiais naturais também. Aí era no restaurante. Ressaurante? Saria e Speed. Saria e Speed. Qual é o seu nome? Matheus. Matheus, a turma querendo já pode ligar para você e fazer o contato. Pode. Qual é o seu telefone? 981. 982. 981. 982. 9918. Valeu Matheus! É sério, tudo importante, está aí o Matheus aí fazendo passeio de bug. Fazendo os passeios aí, então você já pega o contato dele aí, já liga aí. Parece que o lado vai foco. Aqui está o Marzão aí, só que está a noite. Então esse primeiro letreiro aqui, gente, fica longe da turma, sabe? A turma está lá na frente, lá nos bares. Os bares mais agitados ficam lá na frente. E é para lá que eu estou indo. Aqui já tem telefone para contato. Olha uma casa aqui, de frente ao mar. É o telefone, liga aí se quer vir para Maragogi. Está o contato aí. Olha aí, aqui tem mais uma pousada. Mais um telefone aqui da pousada aí. Tem um milpishake e lanchonete aí. E aqui não pega, não cobra, a corvenção aqui. Tem um grátis aí, só paga o que vocês consumirem. Olha a televisão de cachorro aqui. Olha a televisão de cachorro aí. A minha cidade chama isso aí de TV de cachorro. Olha lá. Aqui tem um artesanato aqui. O que o artesanato tem aqui? E aqui você pode alocar para a bicicleta aí, a diária aí. Com o telefone aí. É isso aí, Maragogi. Estou trazendo para vocês aí a noite, a vida noturna de Maragogi. Fazendo uma caminhada aqui pela rola aqui. E é maravilhoso mesmo, viu? Estamos hospedados aqui na pousada, na pousada Maragufinho. Uma pousada excelente. Tem uma lanchonete aí embaixo da pousada. É o canal. Filete. E aí, meu filhão aqui. E aí, que tá gostando do passeio? Nós já passamos aí por Maceió, lá na Bajussara, lá. Nós já fomos na praia do Bunga, já fomos na praia do Francês. Hoje o dia foi top. E hoje paramos aqui em Maragogi. Amanhã vamos curtir as piscinas aí em Maragogi. Terá mais vídeo novo no canal sobre Maragogi, viu? Hoje é só uma caminhada aqui na rola aqui. No centrinho de Maragogi. Local topado aqui. Muito bom. Olha que lindo, gente. Aqui, ó. DDD 81995353888 DDD 8799658888 Nosso telefone aí da sua pousada para alugar. Pousada não. Casa de aluguel para a temporada. É isso aí, gente. Eu encerravo aí por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não for se inscreve, ativa o sininho para novos conteúdos. Até o próximo vídeo. Tchau.